Parabéns, Magistral! Você sempre será o DJ mais conceituado do Marajó! Quem é que tá feliz aniversário do Léo Marajó levando a regala? Parabéns, Magistral! Pesou no meu sentimento, agora é o que tá feliz aniversário do Léo Marajó. Não tenho pena do teu sofrimento, não quero mais esse amor. DJ Gladysson, Joelso! Já eu posso dizer que eu posso sentir o braço do meu beijo no lugar. E aí meu futuro prefeito, Júlio Governo! Tá dominado! Quem perde é quem traz. Ela chega a pisca quando eu passo. Ela vem mamando sem parar. Cheguei ela atrás do caminhão. Tô me sabotando na pressão. É que ela pode matar o gay. Igual ela eu acho que não tem. Igual de quatro novinha, você é seu só. E a galera da ótica? Ótica, ponto de vista! Tá todo mundo aí com a gente, Léo! Balinha do amor, sem grama de rache. Hoje eu tô que tô. É DJ, moleque! Balinha do amor, sem grama de rache. Hoje eu tô que tô. Aqui no bailão, teu bonde tá poderoso. No bico do fússil, ela vai sentar de novo. Vou recalcar daqui pra tu, não entra no meu caminho. Sem mexer com a minha tropa, o geral é fininho. Eu já tô doidão e não tô nem aí. Curtindo o palmoço, passa a noite, não tem fim. Eu já tô doidão e não tô nem aí. Curtindo o palmoço, passa a noite, não tem fim. Só os caras doidos jogam muita lição. Tá tudo dominado, Tomix. Ao invés de você ficar pensando nele. Ai! Fica em mim, sempre em mim. Deu ponto de frente, bagulho de ladinho. Fica em mim, sempre em mim. Deu ponto de frente, bagulho de ladinho. E aí, meu primo Felipe, galera da FKD. Fica em mim, sempre em mim. Deu ponto de frente, bagulho de ladinho. Vai! Saiu com o Tomix. Já é. Saiu com o Tomix. Já é. Saiu com o Tomix. É a Marajão, aniversário também. Tô minha amiga, Emile Abidor. Já é. Ela tá no meio, essa mulher que deixa todas as meninas bronzeadas. Parabéns, Emile. Parabéns, Platinho. A droga que ela gosta, o que você põe na língua. Da mangonha ela gosta, me puxa e dá mó brilho. Essa tropa do tubarão, vem com a tropa do tubarão. Joga pra cima, tá me dando só. Joga pra cima, joga pra cima. Alô Douglas Multimarcas. Prepara que hoje é em Salvador, rapaz. Jome do meu lado, eu não quero perder. Nem mais um. Quem tá chapado vai cantar pro Tomix. Você acabou, acabou. Se eu soubesse o que fazer pra tirar você da minha cabeça. Um lado diz que quer ficar com você, o outro diz esqueça. Esse é o Marcos Produções. É o aniversário do Magistão. São amores. Amores que matam. Amores que ferem. Amores que doem. Amores que amam. Olha o vesgo, veio também. Alô, vesgo. Aí. Manda, 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 manda. Manda que ela tá doidona, papai. Léo. Fogo e foguete vai começar. Oi. Fogo e foguete vai começar. Fogo e foguete vai começar. Sou os cara doido, joga a mão e dá-lhe sal. Sou os cara doido, joga a mão e dá-lhe sal. Sal, 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 sal e dá-lhe sal. Sal, sal, sal e dá-lhe sal. Alô, pingo. Ajuda comigo, papai. Fogo e foguete vai começar. Joga lá pra cima que o Tom Bixi chegou. Joga lá pra cima que o Tom Bixi chegou. Joga lá pra cima que o Tom Bixi chegou. Fogo e foguete vai começar. Joga lá pra cima que o Tom Bixi chegou. Pega foguete vai começar. Joga lá pra cima que o Tom Bixi chegou. O Tom Bixi chegou. Seu puto, seu puto. Só vou botar porque teu love é absurdo. Seu puto, seu puto. Chama o Pac-Man, sony. Olha o Backman, olha o Super Mario Olha o Backman, olha o Super Mario Olha o DJ, toca, faz o caqueado Olha o DJ, toca, faz o caqueado Late coração, cachorro, late coração Late coração, cachorro, late coração Au, 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 au Au, 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 au DJ Indio é bravo Bota a palma, dá a palma no chão, empina a foda e fende Bota a palma e vai no chão, do nada, vai É o DJ Cauã, tá ligado? É o DJ Cauã, tá ligado? É o passeado, tá ligado? É o passeado, tá ligado? Joga pra cima todo mundo Jogando pra cima É o DJ do Tado do Tum, tá leozinho Lá vai fogo Lá vai fogo É o DJ Cauã, tá ligado? É o DJ Cauã, tá ligado? Chama na braça aqui Pro João Felipe Da Upe Telecom Milena Pamplona Abriane, Lívia Marmosa também Quem é que não tem hora pra chegar em casa Levanta a mão aí que eu quero ver nessa porra Quem vai beber sabadão Quem é que vai pra salvaterra com o Chilton Mix Cadê o gritinho das mulheres solteiras de Sore Oi mulheres Cheguei Cheguei E a galera do Fute Batata Negão Tá só de boa Observando tudo com o meu Vigorífico gol Vem o melhor que tá tendo, pai Balançando o tema loca de quebrada Então pega a visão Por mais que ela demole Mas respeita a mina Vou refrescar tua mente Que respeita ela Que ela é foda Na favela é sempre suave Tem bebida à vontade Porque o grave tá batendo E a rabia tá balançando O couro tá comendo, mãe E o pau tá quebrando, nego Vai no chão, B 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 É mais uma dos Regê Vai no chão, B Vai no chão, B Vai no chão, B Vai no chão, B Pede pro gay que tá aí do teu lado Descer até o chão agora, vai Vai no chão, B Vai no chão, B Vai no chão, B Vai no chão, B Swing não Alé aniversário da Emily Abdo Do sol de casa, de boa postura, de calmo Observando tudo com o meu copo na mão O grave tá batendo, o derrambeu tá balançando Tu maloca de quebrada Então pega a visão Por mais que ela demole Mas respeita a mina Por mais que a tua mente Que o não é não Desenhar na favela é sempre suave Cadê meu amigo O Paulo da CB também tá aí Porque o grave tá balançando O couro tá com medo E o pau tá quebrancou Vou mandar um refrão Não preciso de citrato Vou mandar um refrão Quem tá chapado levanta a mão E cruadão de uísque no modo pitbull bravo E cruadão de uísque no modo pitbull bravo Pus cabelo dela Vai pitbull enraivado Vai, 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 vai Pitbull enraivado Pitbull enraivado Pitbull enraivado Pitbull enraivado Pitbull enraivado Pitbull enraivado Só lindo pitbull, só lindo, só lindo Me falaram que a galera que tá solteira Venho pra cá, quem é que tá solteira? Levanta a mão aí que eu quero ver Quem é que vai curtir o Júlio Solteira aí? Quem é que vai curtir o Júlio Solteira aí? Tipo raivado Em Brasileira, em Brasileira Tipo raivado Tipo raivado Chega junto o Renan Meu DJ Lugues Silva já tá preparando essa sequência pra mais tarde E salva a terra Tipo raivado Tipo raivado Solteira, solteira, solteira Vitamina Essa é o pique, hein? Essa é o pique, hein? Que que é isso, hein? Que que é isso, hein? Eu gosto muito, hein? Eu gosto muito, hein? Eu vou mandar um refrão Não preciso de citar Vou mandar um refrão Quem tá tomando cerveja, levanta a latinha pra mim Levanta a latinha pra mim Levanta a latinha pra mim Escuro então, total produção Quem é que tem amigo gay, dá um gritinho bem alto que eu quero ouvir Quem é que tem amiga lésbica, levanta a mão aí que eu quero ouvir Balança pra cá, balança pra lá, balança pra cá Quem tem amigo é muito mulher, dá um gritinho bem Quem tem amigo homem, dá um gritinho também Bora começar brincadeira, turma! Só os caras doidos jogam a mão e dão a lição Só os caras doidos jogam a mão e dão a lição BORA BOOM! Down in the depths of my soul Feeling the loss of control and in the spirit So colorful If you're feeling there, let's go To a place where you belong Give you strength to carry on Open your heart, set your mind at ease Live your life and you'll be free We're gonna rise, rise, rise Be born by the mind Isso eu tô lembrando que eu tô comendo de beijo Tá ok, quer gostar, então joga tutão Zé que vem, outra vez Agora eu quero ver Só maquinha de biquíni, tá maior pressão E aí Renan Zidane, segurança da cozima Tô com uma de tudo embaixo de mim Quem me dá um vá-pô-vá-pô Me leva pro... Assim, papaião Me faz de bola de sinucar E te dá... Ah, novinha, senta-ponta Me faz de bola de sinucar Me leva pro... Me faz de bola de sinucar E me taco, taco, taco Me dá um vá-pô-vá-pô É o aniversário do Léo Marajou Olha a jogada que ela tem Todo mundo sabe disso A pegada que ela tem Aniversário da minha amiga Emily Amidou Também é no Emily É o som da batida do top A xerega com o pó pra quebrar No setor balançando De um lado pro outro Do quarto, pra sala da sala Pra lá, joga a dança em balanço Pede pra tua amiguinha ir no chão agora Vai né Alô meu futuro prefeito Alô Júlio Gouveia O homem vai trazer a parelhagem quando assumir Os olhos agora e vai movimentando Imagina o aniversário da cidade Rebolando devagar Então vai sentando Um bota um, outro tira Um bota um, outro tira Tá tenta, tenta, disputa Pra botar na pipoca Tá tenta, 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 tenta Pra botar na pipoca O papai chegou Robote das maravilhas Faz um favorzinho pra mim Vai joga, joga, joga Joga a bundinha pra mim Vai joga É que uma danada vai no chão Vai danada Vai, vai, vai Esse é os três macetes Para conquistar você No primeiro vai no cinto No segundo vou descer No terceiro macetinho Quica no chão Quica, 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 quica Quica, quica pra você Quica, quica pra você Ô bonte das maravilhas Ô bonte das maravilhas Faz um favorzinho pra mim Faz joga, faz joga No primeiro eu vou subir No segundo vou descer No terceiro macetinho Eu vou quica, quica, quica Quica, quica, quica Fala pra mim que é o papo mesmo Caiu no meu papinho Já era Caiu o bagulho Fui Já viram Mas bota, bota, tu Judeu Bota, soca, bota, tu Judeu Caiu no meu papinho Já era Caiu o bagulho Fui Já viram Mas bota, bota, tu Judeu Bota, soca, bota, tu Judeu Só quem tá solteiro Joga a mãozinha pra cima Só quem tá solteiro Dá-lhe na palma da mão É no meu amigo Bruno Se vem a velha guarda do Tom Hicks Chega o teu momento Homem de fé Quem tá feliz levanta a mão Bate na palma da mão Bate na palma da mão É o aniversário do Léo Marajoso Bate na palma da mão Bate na palma da mão Bate na palma da mão Só botar o bracinho pra cima O bracinho pra cima Prepara que a quadrilha vai começar Sato 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 Quem tá solteiro Joga a mãozinha pra cima Jogando, jogando, jogando Meu cavalo Meu cavalo é forte Faz mil legras Fica só Da batida do chicote Num galope a beira-mar Meu cavalo alavança E num lar Olha o meu primo Felipe Da FKNet Obrigado irmãozinho Valeu pela moral sempre A menina seca me dá uma Passeira vai ser fechada Uma suadeira que me faz arrepiar Uma louca de medeira Uma louca de medeira Uma louca de medeira Uma louca de medeira Igual a nuvem flutuando pelo céu Vou navegando num barquinho de papel Igual a nuvem flutuando pelo céu Vou navegando num barquinho de papel Pra ver você Pra ver você Pra ver você Pra ver você Igual a nuvem flutuando pelo céu Vou navegando num barquinho de papel Só pra ver o tubo que se toca e sobe Pra ver você, pra ver você, pra ver você, pra ver você Quem tem amiga fofoqueira dá um gritinho aí Forró botão, forró botão, forró botão O São João da Bahia é o maior O Bom Vim, o São João é mais São João A tradição continua, a juventude vai pra rua, arrastando a multidão Os blocos vão espalhando alegria É o povo cantando e dançando, dia e noite, noite e dia Eu sou o João do Bonfim, que São João maravilhoso Eu sou o João do Bonfim, você é pra mim, o São João mais famoso Faz o trezinho, faz o trezinho, faz o trezinho, sai do chão Foi você que eu vi na simpatia de São João, só parecia você Em todas que eu fazia, pra ser o dono do meu coração Que momento gostoso Foi você que eu vi na simpatia de São João, só parecia você É o momento maravilhoso da quadra Junila Eu sou o dono do meu coração Fiz a simpatia, pedi a São João, pra ser o meu guia Olha a minha quadrilha aqui, papai Fiz a casa vazia e o seu rosto, aparecia eu Tremzinho da amizade, que é bonito Pulei a fogueira, brinquei de aliança e também de espelho Botei a faca no troco da bananeira, estava seu nome junto ao meu E ai-oh, e ai-oh E ai-oh, 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 São João me falou Que é você, 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 o meu amor Quem é que não tem hora pra chegar em casa, levanta a mão aí, sona! Você me perdeu e agora chora, vai, vai meu amor, chegou a hora, eu aprendi Aham, aham, aham Bota o bracinho pra cima e acorda com o bruxo, vai! Você está tão longe, por que você não volta? Meu amor, tu vai, meu amor, tu vai Estou ficando louca, só penso em você Meu amor, tu és Do limpa do meteoro, meu parceiro Bruno Do sino de sono À noite as estrelas iluminam meu quarto Me sinto, olhando com a lua Peço teu amor Aham, 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 aham Aham, 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 aham Eu quero ouvir vocês aqui no Marajou, aqui tudo bem alto, gente! Do palho do vesgo! Vocês! Ainda tenho seu nome em mim, para eu viver o seu nome em mim, e a tatuagem... Eu penso em ligar para você, eu me escondo de todas as costas, Eu não quero criar esperanças Mas não paro de pensar em você E o dia que você casou Meu casamento Foi marcado pra semana que vem Mas como é que eu vou me casar? Se eu ainda amo muito, você é muito O Zale do Salão do Zale já tá aguardando a gente Lá em Salvador daqui a pouquinho Prepara o Zale Foi uma noite linda de luar Você estava tão só olhando o mar Triste a tensa E ao me aproximar Lágrimas em seu olhar Suas paixões me dividem O que fazer se tem o que escolher? Está tão difícil esconder, não dá, não Se escolher a mão Eu vou perder O luxo que outro me dá Se escolher dinheiro Eu vou chorar Por onde eu vou ser Pra me abraçar Se escolher a mão Eu vou perder O luxo que outro me dá Se escolher dinheiro Eu vou chorar Por onde eu vou ser Pra me abraçar Já que tu é maluco doido Um beijo Vem comigo Se escolher dinheiro Se escolher dinheiro Tinha dinheiro Da minha agenda Eu apaguei Na piscina Minha lista Agora não tem mais em ver Eu não sei se você tem Eu não sei se você tem Hello, hezinha Levanteia, papai Eu vou ter feito Meu irmão Pelo amor de Deus Está todo mundo aqui comigo Valeu pela moral de vocês, hein Porque você sabe que eu te dei Já nem sei se me fez tão bem Se pegar no celular Uma mensagem que eu mandei Armazenar Bora, Gladysson, lá pro bacuri Ligue a cobra, vou aceitar Não vou brigar, vou atender Mas você não é só buscar Não finge que já me esqueceu Sabe de cor, meu celular Não finge que você perdeu Você perdeu Não sou mais criança pra brincar De pega, pega, briga, esconde e diz Olha o meu parceiro Não me importa se aqui no bar de nada Ele também é o Bruno Show Não podem contar de jeito, vai ver alguma Só não tem mensagem pra lembrar Que nada tá de hoje Faz um ano sem ficar Só ligar, acobrar Ligue a minha celular É só me parar com sinal Dizendo que você vai mudar Só ligar, acobrar O Pedro C. Pesqueiro Alô Pedro Você vai mudar O Pedro C. Pesqueiro Segundo Joga o Brasil E o Bracinho Todo sanguíno Brunzé Vai, 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 vai Manda aí me segue Sucesso Ela já sabe o que é o amor O Vitor Magro e o Vitor Gorda Todos aqui comigo Valeu pela moral Mas ela só sabe dizer Aniversário do Léo Marajor E minha mãe adora O meu pai tomei Outra vez Mas ela é uma menina Só uma menina De um pouco mais De dezesseis Alô meu futuro prefeito Júlio Gouveia Outra vez Ela é uma menina Só uma menina De um pouco mais De dezesseis Manda aí me segue Sucesso Ela já sabe o que é o amor É muito difícil, né? É difícil seguir A vida sem ti Não dá pra ser feliz com alguém Que infelizmente somente Amei o Cafajé Rafael Alondena Verde Também tá junto comigo Eu, papai Me fez de benção Só vocês vão cantar pra mim Mas mais Quem perde é quem traz Só vocês Eu não te quero mais Não tem pena do teu sofrimento Não quero mais Esse amor fóssego Agora eu posso dizer Sem medo Não vai sentir O moço do meu beijo Nunca vai Joga o bracinho pra cima Dando um soquinho pro céu Soquinho pro céu Soquinho pro céu É um papo mesmo Sei que agora Quero voltar para mim Mas não sei se ainda Sinto mesmo por ti É que agora Eu mudei Não sei se te quero Só que Te amo mais o mesmo É difícil Mas não vou desistir Esse amor que ainda vive em mim Sei o quanto falhei E hoje eu já me sei Se ainda pensa em mim Se pensa em mim Mas hoje eu estou aqui Para cuidar de ti Deixa provar que esse é o meu lugar É isso Eu confesso Que é a última vez Que é a última vez Mais do que uma vez Tinha te abraçado Mas tinha te sentido Mas Como se fosse a última vez É Billy Brasil Manda a partidão do relógio Sucesso Bade acelerado atua Sou escara doido Joga a mão e dá lição Sou escara doido Joga a mão e dá lição Joga pra cima Joga pra cima Libera o batidão Mandeirindo Esse show é na pressão Esse show é na pressão Vamos botar no máximo DJ Vamos botar no máximo DJ Mandeirindo Mandeirindo É assim Bota na pressão Tom Mix Bota na pressão Tom Mix 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 Tom Mix Vem agora Vem agora sentir a pressão Pode apagar tudo que o show vai começar Pode apagar tudo que o show vai começar É pressão Tom Mix É pressão pra tudo É pressão pra tudo É pressão pra tudo Bora indoidar com o Tomix Bora indoidar com o Tomix Já é papai Já que terremoto tá doada também Tom, 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 tom Bora indoidar com o Tomix Bora indoidar com o Tomix Bora indoidar, bora indoidar, bora indoidar com o Tomix Bate na palma da mão! Bota num doze! Ai, 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 DJ, isso não é legal! Dando sangueiro pro céu, dando sangueiro pro céu, dando sangueiro pro céu! O volte das maravilhas dançam pra valer, cada um dessas meninas tem um super poder! Agora vai no chão, vai! Ai, ai, rissa pro papai! Ai, ai, sinta pro papai! Ai, ai, sinta pro papai! Sinta, 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 sinta! Olha o que que é do bruxo! O volte das maravilhas dançam pra valer, cada um dessas meninas tem um super poder! Eu vou chamar Carol, vem, vem a Carol! Dançando é um esculacho, deita no chão, apoia com a mão! Sinta, 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 sinta de cabeça pra base! Agora pra esculachar, eu vou chamar a Thalia, que é, por outro talento que é, por a cultura! Olha o que ela faz! No quadradinho, no quadradinho Na quebradeira, pula, calia Quebradeira, quebradeira, vai Quebradeira, quebradeira, vai Quebradeira, quebradeira, vai No quadradinho, quadradinho, quadradinho Agora eu vou chamar que vai hipnotizar vocês Vem, sem caísa, dá um tiro de G3 Aponta, prepara e vai Quem tá aniversariando hoje Levanta pra cima Se levanta da cadeira E bora batemos, parabéns Parabéns, Giral Marajó Parabéns, Emily Parabéns pra todos Hoje aniversariando Nessa noite especial Bora, Marquinhos, show Bora, Bruno Bruno, show E Marquinhos O magnata Manda Cheiro verde E quando ele chega na parada É assim, ó Onde o super tá tocando A galera diz o quê? Vamos pra lá, bebê O bicho tá pegando A noite é festa Cê tá esperando o quê? Vamos pra lá, bebê Sou um badalação Cerveja bem gelada Vem fazer o S Eu quero voar com águia Eita, pancadão Aumenta o som aí Que o super pop tá tocando pra você Pode tocar É com o Arthur Também tá no berço, anjo Pode tocar Parabéns, Arthur Pode tocar Arrasta, povão Eu quero voar com águia Pra galera enlouquecer Pode tocar De um hélice de um ninho Pode tocar Minha noite é só festa Pode tocar Arrasta, povão Eu quero voar com águia Pra galera enlouquecer Onde você vai estar Quando eu voltar pra você Eu preciso explicar Por que eu voltei Esse tempo que fiquei Sozinho sem te ver Eu soube Só quem tem um gringo de amor Vai cantar meio alto pra mim aqui em Sony Já é Só vocês Eu preciso te encontrar Não importa o tempo Olha o meu primo Felipe Lá da Fica Neste Fala aí com mim Não vou perder você Eu sei que fui alguém Mas voltei pra te amar Foi um gol em te beijar Mas atende esse teu celular Eu preciso Pedi perdão Já que terremoto Tatuada Papai daí Mas voltei Se não for pra amanhecer Eu nem vi Put your fucking head up Head up Quando tu me der um sorriso Eu te dou um beijo Vai virar tua cabeça Vai perder o medo Tá com medo do amor E aí Deixa o vetro tocar Deixa o coração depois se abrir Quando tu me der um sorriso Eu te dou um beijo Vai virar tua cabeça Vai perder o medo Eu sei Tá com medo do amor Tá com medo do amor E aí Deixa o vetro tocar Deixa o coração depois se abrir Joga o bracinho pra cima Na palma do amor Palma do amor E quando você Quando eu cheguei aqui Logo eu sei que ia me adicionar Foi amor à primeira vista Agora só quero te amar Você conquistou meu coração Você conquistou meu coração E eu me entrego Todinho a você Super pop Tu é minha paixão Sem ti não sei viver Joga a mãozinha pra cima Bate na palma da mão Passa o S e vem pra cá Conde diz Ele se junhinho Arrastando a multidão Que não para de chegar Ei DJ Prepara aí Porque nós vamos ensinar É assim Vai Vai Joga a mãozinha direita Depois a mãozinha esquerda E cruza os dedinhos pro céu E faz o S sobre a cabeça Joga a mãozinha direita Depois a mãozinha esquerda Cruza os dedinhos pro céu E faz o S sobre a cabeça Peste gatinha Peste gatinha Peste gatinha É um pop som Hey DJ Play a song DJ DJ Play a song Coloca o som DJ It's dance club in Brazil Brazil Yeah Et Quanta gente e ajustava Galera mandava ver Enção do Tecnobrega Não queriam nem saber Quando toca Tecnú A galera não quer parar É a onda do momento Que chegou para ficar Enção do Tecnobrega Enção do Tecnobrega Não queriam nem saber Quando toca Tecnú A galera não quer parar É a onda do momento Que chegou para ficar Papacit, agora Agora, eu quero ver você fazer o caqueado do Tecnobrega. Olha isso, é very nice. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 4. Banda Tecnoizia. Bora Marquinho Magnata. Fala, Bruno Show. DJ Claudson. Bora pro Bacuri, Claudson. DJ Alisson, Juninho, bate forte o coração. Hoje só quero você no Super Pop e Som. Com muita curtição. O amigo Zari e o Cássio lá de Salmaterra. É o Zari do Salão, aí conhece, papai. Só nos prepara, gente, daqui a pouquinho. DJ Alisson e Juninho fazem você mexer. A qualidade, a novidade, Super Pop pra você. Pop, som, sinto o peso do som. DJ Alisson e Juninho, toca no seu coração. Super Pop, som, sinto o peso do som. DJ Alisson e Juninho, toca no seu coração. Seu cenário eletrônico, você vai se amarrar. Vem, vem. Vem, vem curtir. Corrida é só um bocadão de cor assim. Vem, vem dançar. O DJ Júzi faz a galera agitar. DJ Alisson. Vem, vem curtir. Vem, vem curtir. Corrida é só um bocadão de cor assim. Vem, vem dançar. O DJ Júzi faz a galera agitar. Olha, o Cássio Cusari tá fechado. Três fardos de Heineken. Prepara tudo, Salmaterra, que o bagulho vai ser doido, hein? E conquista a multidão. Aí se junta com o Douglas, já viu. O DJ Júzi agita por aqui. Comandando a galera mais bonita de cor assim. Vem comigo, vem curtir. Vem comigo, vem curtir. Olha as meninas de Sony como é de ver. Essas meninas quando chegam botam logo pra quebrar. São as sete mulheres que acabam de chegar. Sacurido de montão, perde tanta multidão. A casa das sete mulheres é agita a confusão. É agita a castidão. Tem muita mulher pra pouco homem hoje. Vem pra cá, vem conhecer. Essas mulheres podem ter. São as cartas do treinço pra rapaz enlouquecer. Na casa das sete mulheres você vai querer entrar. Se liga no meu pro que o bicho vai pegar. E o bicho tá pegando. E o bicho vai pegar. O bicho tá pegando. Olha o trigo do rock junto com a dona Teca. Aqui com a gente, valeu. Vou dançar, me divertir. Vou pra um lugar que tenha muita curtição. No fim de semana vou zoar. No papo em ver se vou estar. Mas só vou em breve se você não vai querer voltar. Essa casa vai te encantar. As melhores bandas pra você. O Bruno Show, o Marquinhos, o Magnata. Tá todo mundo comigo, pai. O pimento estourado. O Pedro Sem lá do pesqueiro. Papo em ver se é que eu vou dançar. Papo em ver se é que eu vou dançar. Papo em ver se é que eu vou dançar. Papo em ver se é que eu vou dançar. Papo em ver se é que eu vou dançar. Papo em ver se é que eu vou dançar. Papo em ver se é que eu vou dançar. Papo em ver se é que eu vou dançar. Papo em ver se é que eu vou dançar. Oh! Melhor vendendo a mistura! Com o Mixi detonando só as melhores pra você. Essa noite eu vou sair. Olha o Pingo Haifai, tá aí! Bora Pingo! Que tenha muita curtição No fim de semana vou zoar No papo e nesse vou estar Dançando em breve se você não vai querer voltar Nessa casa vai te encantar As melhores bandas pra você dançar Atendimento sempre especial Papi, dance, é que eu vou dançar A pifense, 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 a pifense. Chega em casa aí, galera! Tanto de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas... Se tu quer te matar, te mata logo, donado! Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra Depois saiu da sua Com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Parabéns pra minha amiga Emily Sucesso! Não te trocaria Nunca Tanto de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas... Só pra quem tem um passado obscuro Se quer procurar, procurar Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter duas Se eu tivesse que ter outra Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra Uma seria você e a outra Uma amiga sua Com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Tem gente que não quer amor Só gosta do calor Que faz embaixo do lençol Ainda tem loa Passar a noite em rua E vaza no nascer do sol Alugaçou Três baldes pro vesgo aqui na frente Que ele tá fim de beber Ganhasse dinheiro hoje, né, Donado? A gente se entende assim Porque nenhum dos dois é de pra sempre Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se ousar Sem amar Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se ousar Sem amar Tem gente que não quer amor Só gosta do calor Que faz embaixo do lençol Chega e ainda tem loa Passar a noite em rua Vaza no nascer do sol E olha o que me aconteceu Achei alguém igual a eu A gente se entende Só quem tá gostando da festa Ela manda e quem tá assim Mas eu gosto assim Ela não me ama A gente acabou de fazer amor Eu resolvi pensar na gente Como eu nunca pensei Eu juro que nunca pensei Que um sentimento é mais que esse prazer Que você me dá O homem dos dois prazeres Não posso te enganar Não sinto mesmo que você Não posso negar que viagem Seu corpo Seu beijo é meu vício Seu cheiro Aniversário do Léo Marajone Vai pagar todas pra gente, Lucas Lá em Salvo a Terra É lá que ele se abre É ela que eu amo Não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra gente dar certo Essa é minha condição É ela que eu amo Não é você Eu fico com ela Mas vou te ver Duvido que isso só Aconteça com a gente Você é feito droga E eu sou dependente E você Pra dar sorriso Uma flor Lembranças do meu coração Ai, meu coração Sentados no sofá da sala Falamos da nossa paixão Eu digo as palavras sérias Eu canto a nossa canção Memórias de um filme de amor Só quem sabe vai cantar Terminou em traição Pegue todo o procedente Pegue os nossos livros A sua fotografia Joga fora do lixo Leve sua roupa O quadro da sala Sua liberdade Leve na sua mala Fico no vazio imenso Desse apartamento Vou te arrancar Do meu pensamento Tu me deixe sozinho Eu e o violão Vou te deletar Do meu coração Quero entender Por que razão Tudo acabou Toda a nossa história Ela jogou tudo no lixo A história de vocês, né? E com o vazio lá existi Dentro de mim O dedão é 16 toneladas Papão Não posso aceitar O clube de ferro Existe amor Entre nós dois Não me deixe aqui Meu papão Não me deixe aqui no chão Não me deixe O homem formiga do time do Amazonia Deixa aqui no chão No brilho da solidão Onde eu fui sem você Nem como éramos tão próximos Por que que eu fui sem você? Bota a latinha pra cima Aê galera de sono! Se você não tivesse ainda Estaríamos aqui Ai! 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 Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria Tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou Já já te diga, Leandro! Eu não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou Porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Aí tu fala assim no ouvido dela Assim Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria Tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou Não funcionou Prepara a galera hoje Lá em Salma Terra Eu sei Tentou o mix e o bruxo Vem comigo que o bagulho vai ser do... Foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Quem é que lembra dessa aqui? Não posso mais viver sem ter você Preciso de você Preciso desse amor Somente teu carinho me faz bem É só você que tem a cura pra essa dor Não posso mais viver sem ter você Preciso de você Preciso desse amor Somente teu carinho me faz bem É só você Já dá vontade de tomar uma Heineken bem gelada, Renan Chuca, tritura, consome O meu corpo Quase morto Vou brincando esperando esse amor E ela Será que ela vem, meu primo? E o meu corpo Sei alô Vou brincando esperando esse amor Te mata nessa aqui Não consigo viver sem teu amor Não existe sabor Na minha vida sem o foco desse teu amor Não tive saída Amar, amar Sei que vou te amar Só seu amor supera tudo É um pássaro O Azine, o André, o Fabrício E nada, galera da Resine Shopping Voar, voar Voa livre como um pássaro Vai voando pro infinito E lá no céu irá chegar Voar, voar Voa livre como um pássaro Vai voando pro infinito E lá no céu irá chegar Devagar, garota louca És tão ambiciosa para uma jovem Mas se você é tão esperta Diga por que com medo está Cadê o fogo? Por que tanta pressa? É melhor aproveitar antes que você pega Você não tem muito o que fazer Tem poucas horas de ir de acabar Se vai até três e meia da manhã Vai, tu! Você não sabe quando está certo Você tem que entender Que amores vem e vai, eu sei Fica porque lá fora agora vai chover Quando perceberá Que o seu tempo vai chegar Devagar, você está indo bem O que você vai ser quando você crescer Embora seja tão amante Que tu não tenha medo de amar É tão ruim a vida que você leva Mas já que terremoto está aí comigo Bora, Jack! Vocês tentam adiantar E com esse erro você vai pagar Seus segredos vêm me revelar Quero compreender por que você quer mais Sonhar, nem todos os sonhos se realizarão Quando perceberá Que o seu tempo vai chegar Só pra você! Pois, amor Eu sei muito melhor do que ninguém Parabéns, Magistral! Você sempre será o DJ mais conceituado do Marajó!